Olha aqui, tô escutando? É, eu não acredito nisso não, meu Deus do céu Xeninho É, ajuda a te ajudar, maluco Quando eu chego perto, ele corre dentro do Madagal Ixi, Jesus, olha a merda que ele anda aqui agora Meu Deus do céu, onde eu ia cair daqui? Uma ribanceira aqui, tem um... Corre lá embaixo Caramba Ah, peguei Calma, gatinho Calma, 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 calma Ai, me mordeu toda essa desgraçada Tô mordido, eu senti uma égua, tô 29 horas nesse mato aqui É isso aí, consegui pegar o bichano Tô todo unhado e mordido aqui dele Ele me unhou e me mordeu todo Já não bastava os espinhos que me cortaram todo Os carrapichos me furaram Ai o gatinho ainda vai me morde e me unha Ingratidão, é triste, né? Tá chorando ali atrás, ainda brabo Tá chorando ali, gente, não é mais barba não Aqui, ó, ó, tá chorando já Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Meu senhora, bonita. Mostrando o peito. Meu senhora, bonita. Mostrando o peito. Você não aguenta. 00.00. O que você está fazendo? 00.00. Foi muito bom. 00.00. É muito bom. Tchau, tchau.